Bom dia, gente. Vamos corrigir a atividade que ficou da página 194. Peguem aí os livros. Fizeram? Sim. Então, vamos lá. Sexta Caixão diz o seguinte. Determine o valor de x da variável, quer dizer, em cada um dos casos abaixo. Então, letra A. Como eu falei para vocês, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vai dar quanto? É 360. Exatamente. Então, vai ficar x mais 110 mais 80 mais 70 igual a 360. 360. Então, x mais 110 mais 80. 190. Quem está com o áudio ligado, a gente perde a TV, desliga a TV. 190 mais 70. 260. Exatamente. Então, igual a 360. Então, x é igual a 360. Está positivo, passa negativo, menos 260. x é igual a 100. Letra B. Do mesmo jeito, 5x mais 100 mais 80. Observe, gente. Quando nós temos esse quadradinho com o pontinho no meio, ele representa o quê? Um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Mais 90 graus. Mais 90 graus, igual a 360. Então, 5x mais 100 mais 80. 180. 180. 180 mais 90. 180 mais 90. 270. É. Igual a 360. 360. 5x é igual a 360, menos 270. 5x é igual a 360, menos 270. 90. x é igual a 90, dividido por 5. x é igual a quanto? 18. Tá bugando aqui. Oi? Poxa, tá bugando aqui. Acho que é minha internet que tá fraca. Copia, hein? Rapidinho. A mãe tá com o áudio ligado. Pois é, eu já mandei desligar, mas... Secarem. A gente tá com o áudio ligado. Acabou. Isso assaltou. oisituz, mas... Tá surges estava. Capiaram? Sim Acho que só falta a letra C Letra C Do mesmo jeito 2x Mais 3x Mais 4x Mais x Igual a 360 Essa soma aqui dá quanto? 2x mais 3x 5x Mais 4x 9x Mais x 10x Igual 360 x é igual 360 Dividido por 10 Corto os zeros x é igual a 36 E a sétima Quais questões mesmo que a senhora disse que era para fazer a sexta? A sexta e a nona Em um quadrilátero seus ângulos internos são expressos em graus pelas seguintes medidas Calcule o valor de cada ângulo interno desse quadrilátero Então fazendo a mesma coisa somando esses ângulos igualando a 360 x mais 10 10x Não, não pode não Só posso somar letra com letra e número com número Mais x mais 60 Mais x mais 60 Mais x mais 12 Igual a 360 X mais 360 X mais x 2x 2x mais x 3x 3x mais x 4x 4x Mais 10 mais 60 70 70 70 70 70 70 mais 60 130 130 130 mais 12 É 142 Igual a 360 Então 4x é igual a 360 menos 142 4x é igual a Dá quanto? Dá quanto essa subtração? Dá aí 360 menos 142 218 8 X é igual a 218 Dividido por 4 X é igual a 54 e meio Aí copiei Então 10 10 10 12 12 13 13 15 15 16 17 18 19 20 18 19 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 Estou fazendo a 7. Aí, a nona. Calcule a medida de X e de Y na figura abaixo. Observem, a gente tem duas letras nesse caso. Então, a gente não pode somar todos esses ângulos e igualar a presença em 60. Porque iria ficar essas duas letras e a gente não ia sair do lugar. Então, a gente vai usar uma propriedade dos quadriláteros. Que é o quê? Os seus lados consecutivos, a soma dos dois ângulos consecutivos é igual a 180. A soma dos seus dois ângulos consecutivos é sempre igual a 180. Então, o que eu vou fazer? X mais 30. Mais. Aí, qual é o ângulo que está consecutivo a ele? O 70. X mais 30. Mais 70. É igual a 180. Então, X... Bora avagar, professora, a sétima. Tá, vou terminar aqui. 30 mais 70. É... 100. 100 igual a 180. X é igual a 180 menos 100. X é igual a 80. 80. Agora que eu achei o valor de X, eu consigo descobrir o valor de Y. Fazendo a mesma coisa, só que do outro lado. X mais Y mais 50 igual a 180. Qual foi o valor de X que a gente encontrou? 80. 80. 80. 80 mais Y mais 50 igual a 180. 80 mais 50, 130. Mais Y igual a 180. Y é igual a 180 menos 130. Y é igual a 50. 80. Quando copiarem, a gente vai continuar o assunto. Terminei, professora. Tá bem. Então, vamos lá. Virem a página. Vamos falar sobre as características dos principais quadriláteros aí. Observem. Deixa eu virar a câmera. Então, observem aí. O primeiro, o retângulo. Quais são as características principais de um retângulo? Ele tem o quê? Os seus quatro lados, desculpa, os seus quatro ângulos iguais. Medindo quanto? 90 graus. Tanto o retângulo, quanto o quadrado, todos os ângulos internos deles são congruentes. E o que eu quero dizer? Tem medidas iguais. E eles medem quanto? 90 graus. E sempre, o ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, ele vem representado com esse quadradinho, com um pontinho no meio. Então, não esqueçam. Sempre, essa é a representação de um ângulo reto. E o ângulo reto, ele mede 90 graus. Aí, tem o losango. Observem aí o losango. Ele vai ter... E lembre, independente dos ângulos, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vai dar quanto? É 180 ou 360? Hã? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vai dar quanto? 180 ou 360? 360. 360. Muito bem. Aí, observem. Todo retângulo é um quadrado. Mas, nem todo quadrado é um retângulo. Por quê? Para ser um quadrado, qual é a característica essencial? Todos os lados têm que terem a mesma medida. E em um retângulo, os seus lados paralelos têm medidas iguais. Então, o que isso quer dizer? Que todo retângulo é um quadrado. Mas, nem todo quadrado é um retângulo. E nós temos o trapézio. Qual é a característica de um trapézio? Nós temos duas bases. A base maior, a base menor, a altura e as laterais, que são paralelas umas às outras. E aí, teorema da base média. Vamos? Podemos continuar? Essa base aqui vocês já sabem. Pode continuar. Teorema da base média. O segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo às bases desse quadrilátero. E tem medida igual à semissoma dessas bases. Então, observem. Para a gente descobrir a base média do trapézio, o que você vai fazer? Você vai somar as duas bases, a base maior e a base menor, e dividir por dois. Quem é a base maior desse trapézio aqui? M, N. Quem é a base menor? Ué, a maior não é o A e o R? A maior? Opa, desculpa. Enganei. É a menor? É que eu tô bugada, que eu não sei de mais nada. É a menor. Gente, olha. Em um trapézio, nós temos a base maior. Nessa figura aí, quem é a base maior? Ah, tá. É o M e N. Ah, verdade. Aí, quem é a base menor? O A e R. Então, o teorema da base média é só para vocês fazerem isso. É porque eu me enganei dessa linha aí no M, porque em cima parece que tá maior e de baixo parece que tá um pouquinho menor. Entendi. Aí, por isso que eu me enganei. Mas você não olha pra de dentro, não. Você só olha pra agir fora dos segmentos que unem ele. Então, o teorema da base média diz isso, que pra gente descobrir é só a soma da sua base maior, mas a sua base menor, dividido por 2. Aí, nós vamos ver agora os três tipos de trapézio, que nós podemos ter também três tipos na próxima página. Observem aí. Nossa Senhora. Ah, sim. Os isósceles. Nós temos o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. Qual é a característica de cada um deles? No trapézio retângulo, é aquele que possui dois ângulos internos retos. Observem, o que é o ângulo reto é aquele que mede 90 graus e é representado pelo quadradinho com o pontinho no meio. Então, observem aí, ó. Quem são os dois ângulos retos que esse trapézio possui? É o A e o N. Então, um trapézio que possui dois ângulos retos, ele é chamado de quê? De trapézio retângulo. E esse lado vai ser justamente a altura desse trapézio. O trapézio isósceles é aquele trapézio que possui os dois lados não paralelos, ou seja, esses dois aqui, ó. Porque nós temos aqui, é a base maior, aqui é a base menor e esses dois aqui da lateral que formam eles. O trapézio vai ser isósceles quando esses dois lados, as laterais, tiverem medidas iguais, ou seja, eles forem congruentes. Então, ó, quando os dois lados forem iguais, você vai ter um trapézio isósceles. Alguma dúvida? Não. E por último, o trapézio escaleno. É aquele que os lados não paralelos não são iguais. Porque quando eles são iguais, nós temos um trapézio isósceles. Quando as laterais forem diferentes, nós teremos um trapézio escaleno. É, um tá reto e o outro parece uma forma de pirâmide. Exatamente. Então, quando eles tiverem medidas iguais, as laterais, ele vai ser um trapézio isósceles. Quando as laterais forem diferentes, você vai ter um trapézio escaleno. Alguma dúvida aqui? Não, tá de boa. Pronto. Essa partezinha aí é super tranquila. Quer dizer, esse capítulo é super tranquilo. Porque nós já estamos já acabando ele. Faltam quantos capítulos ainda? Faltam apenas... O predisseiro, eu até esqueci que ainda no final da página ainda tem as questões com as respostas aqui no livro. Falta dois. Falta o capítulo 10 e o 11. Mas é super simples também. Vai cair o capítulo 9 na próxima prova, não é? Não sei. Pode cair um dos três. O 9, o 10 e o 11. E o capítulo 10 é fácil, que fala sobre figuras geométricas. O pouquinho mais difícil é ser o 11. Então, vamos lá. Falta só mais um subtítulo para a gente terminar o capítulo 9. Página 200. Propriedade 2, paralelogramos. Página 200. Só que é porque está bugando toda hora, aqui. Falta tão pouco para terminar. Mas eu acho que eu sou a matéria que está mais atrasada, não é? Não, professora. Todas estão adiantadas. Só a professora de geografia. É. Que está atrasada? É. A professora de geografia está atrasada, mas todas estão adiantadas. Todas estão terminando praticamente o livro. Que bom. Então, vamos lá. Página 200. Propriedades dos paralelogramos. Qual é a primeira propriedade? Os lados opostos. Lembrem, quando eu falo oposto, é o que está um na frente do outro. Os lados opostos de qualquer paralelogramos são paralelos. Ou seja, um está na frente do outro e não se encontram. E são congruentes. Ou seja, tem medidas iguais. Ou seja, o AB, ele é paralelo a quem? Ao lado CD. E o lado AC é paralelo ao lado BD. Ou seja, o lado AB tem medida igual ao CD. E o lado AC tem medida igual ao BD. O BD. Segunda propriedade. Cada diagonal de um paralelogramo divide-o em dois triângulos congruentes. Ou seja, quando você pega um paralelogramo e divide-o ao meio, ele vai formar dois triângulos congruentes. Congruentes. Terceira propriedade. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Lembrando, o que são opostos é aquele que está um na frente do outro. Então, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo C. E o ângulo B é congruente ao ângulo D. E a quarta propriedade, as diagonais de um paralelogramo interceptam-se num ponto chamado de ponto médio das diagonais. Quando você traça as duas diagonais de um paralelogramo, eles vão se encontrar nesse ponto. Esse ponto vai ser justamente o ponto médio. Tem algumas medidas diferentes aqui. Tem um que tem dois, outro é um e tal. Aí agora vamos resolver algumas questões. Voltem aí na página 11. Desculpa. 11? 199. 6. É que... Qual página? 199. Ah. É, 199, questão 11. Jesus, eu tô boba alto. Determine quais das sentenças abaixo são verdadeiras. Ó, primeira letra A. Existem retângulos que não são os ângulos. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Pode ser que eles sejam ou não. Então, é verdadeiro a letra A, só coloca o V. Letra B. Todo quadrado é retângulo? Falso. A senhora tinha dito, ela tinha dito antes que a senhora falou. Lembra? Todo... Como é mesmo? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Ah, é verdadeiro. Então, é verdadeiro ou falso, a B? Verdadeiro. É que eu tô bugada. Verdadeiro. Hoje, pra mim, que a senhora falou que todo retângulo que era quadrado. Não, é todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, a letra B é verdadeira. Letra C. Letra C. Num quadrado, os ângulos internos são congruentes? O que são congruentes? É terem medidas iguais. Iguais. Tem? Sim. Sim. Verdadeiro. Beleza. E todas as afirmações, todas as leis vão ser verdadeiras. Não. Vamos pra D agora. Nada a ver, mas... Letra D. No losango, os lados não são congruentes? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Eu disse que era falso. Eu disse que era falso. É verdadeiro? É. Letra E. Todo losango é quadrado? É... Falso. Falso. Não. Falso. É falso sim. E letra F. Num trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes? Na verdade, eu... Verdadeiro. Verdadeiro. Ah. Deixa eu ver. Ah, sim, nós não paralelos são congruentes. Então, vamos fazer a 12 agora. A 12 é de conta. Diz o seguinte. A base média de um trapézio é igual a 30 centímetros. Determine o valor das outras bases, sabendo que a maior excede a menor em 12 centímetros. Então, a maior é menor do que a outra em 12. Então, qual é a medida da menor? A gente não sabe. Então, vai chamar de quem? De X. A base menor mede X. E a base maior, ela é 7, ou seja, ela é maior do que a menor em 10. Então, vai ser o quê? Não, em 12. Então, X mais 12. E ele diz o quê? Que a base média já é 30. Como é que a gente calcula? Ela é usando a mediana de Euler, que diz o quê? Que a base média é igual à soma das duas bases, base maior mais base menor, dividido por 2. Então, X mais 12, dividido por 2. Só que ele falou qual era a medida da base média. A base média já mede 30. Então, 30 é igual... X mais X? 2X. 2X mais 12 sobre 2. Como que a gente faz aqui? Meio pelos extremos. Qual é o número que está aqui abaixo do 30? Não tem. Então, é 1. Então, 1 vezes 2X... 2X... 2X. Mais 12, repete. 2 vezes 30... É 60. Então, 2X é igual a 60. Está positivo, passa negativo. 2X é igual a 48. 48 dividido por 2. Quanto que é? 48 dividido por 2? 24. Então, a base menor mede 24. E a base maior vai medir 24 mais 12. Quanto que é 24 mais 12? 36. Ou... 36. Muito bem. Copy, hein? 36. 36. 36. 36. 36. 36. Acho que faltou só quatro pessoas aqui. Deixa eu fazer uma atividade para casa. Página 201. 202, 203. E quantas questões? São poucas. Ô, professora, que painel é, professora? Ela disse 201 a 203. 201, 203. Professora, tenha paciência, mulher. Ela disse que vai ser poucas questões só. Ela vai escolher as questões. Escolha, professora, umas três questões só. Uma questão de cada página. Eu sou muito top. Olha, a 18, 19. 18, 19. Aí, do matemática mais, a 2. 2. a 4. A 4. A 7. 7. 8. Oito. E quatorze. São sete questões. Olha, professora, 27 questões, professora. Quanto? É sete questões, Matheus. É sete. É 27, rapaz, eu contei. Que 27? Gente, quem faltou hoje? Deixa eu ver. Deve ser mais. A Lara, eu acho. Lara. A Mariana, tá? Tá, ela tá. O Murilo tá, o Pedro tá, o Lucas. O Lucas tá, ele tá. O Lucas tá, o Júnior não tá. Ah, ele tá. Será? Qual é o Júnior? O Pedro tá. O Luciano tá? Ele tava, mas acho que ele saiu. Acho que foi a internet dele. Tem 15 pessoas. Não tá falando de 4. É. Mulher, vai fazer essa atividade. O Júnior, ele tava aqui antes, mas ele saiu. A Débora não tá. Quem? A Débora. A Débora e o Carlos, né? É. Faltam uma pessoa. Eu acho que foi o Luciano que tava, mas saiu, né? É, o Luciano saiu. Mas ele tava. Então, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Não esqueçam de fazer a gente cuidar. Tchau. Tchau, gente. Tchau. É nóis.